Boa noite, pessoal. Como é que vocês têm passado? Tudo bem? Tudo ok? Passaram bem de ontem para hoje? Eu espero que sim. Nós viemos hoje para falar acerca da segunda parte da reportagem de Moçambique, já que nós tínhamos analisado a situação provocada pelo ciclone Idai, o desastre humano, humanitário que aconteceu no país, pelo menos um milhão de pessoas desabrigadas, sobretudo crianças, provavelmente um surto de cólera e de malária bastante severos, não é? Então, gente, ontem nós fizemos essa análise acerca da passagem do ciclone Idai por Moçambique, Malawi e pelo Zimbábue. Hoje a gente vai continuar a análise da reportagem do Matias Alencastro, que foi então um enviado da Folha de São Paulo para aquele país do sudeste africano, com a finalidade de verificar o que de fato ocorreu no país. Faz parte do Caderno Mundo, da Folha de São Paulo, então agora nós vamos começar essa análise. Vamos lá! A tragédia do ciclone Idai, que pode ter deixado mais de mil mortos, como vimos, provavelmente 750 mortos em Moçambique, 250 no Malawi e no Zimbábue, e um milhão de crianças desabrigadas, tem uma situação muito calamitosa, sobretudo para um país que tem 28 milhões de habitantes, um milhão de crianças desabrigadas, significa um percentual da população muito maior, já que 45% da população de Moçambique, portanto quase a metade dos 28 milhões de habitantes, cerca de 13 milhões são menores, ou seja, menores de 15 anos de idade. Se eu tenho um milhão de crianças desabrigadas, e as famílias moçambicanas, elas são muito grandes, normalmente um pai, a mãe e três filhos, se eu tenho um milhão de crianças desabrigadas, muito provavelmente eu estou com 5 milhões de pessoas em situação muito difícil, num país com 28 milhões, vejam a tragédia que é essa situação provocada pelo ciclone Idai. Dá a impressão de que Moçambique atravessa algum tipo de inferno astral, então o ciclone Idai, ele é mais um dos problemas enfrentados por esse país, por essa ex-colônia portuguesa que foi até 1975. Vamos ver as outras tragédias. No começo da década, o país era apresentado como um dos futuros grandes do continente africano, então por volta ali de 2011, 2012, Moçambique começou a ser chamado do tigre africano, porque vinha de taxas de crescimento, desde o início dos anos 2000, de 8% ao ano. Era um dos países que mais crescia em todo o mundo. Esse milagre econômico moçambicano, ele foi provocado principalmente pela parceria de Moçambique com a China. A China vai se transformar, nesses últimos 20 anos, no grande parceiro de Moçambique. Entusiasmado pela descoberta de imensas reservas de gás nas regiões do extremo norte, o mercado trabalhava com projeções de crescimento econômico milagroso a partir de 2022. Ora, gente, o país já vinha crescendo a 8% ao ano, e graças ao trabalho das empresas chinesas, sobretudo a Sinopec, que é uma empresa do setor petroquímico de Hong Kong, é uma empresa petroquímica privada, e da Petroxin, que é uma empresa do setor petroquímico do governo da China, ela é estatal, assim como é a nossa Petrobras, a Petroxin é uma estatal do setor petroquímico da China. Essas duas empresas, prospectando, pesquisando o país, vão descobrir a quarta maior reserva de gás natural do mundo. Ou seja, o apoio da China, mais essa reserva imensa de gás, mais os índices de crescimento que já vinham escalando durante uma década, 8% ao ano, prometiam a Moçambique um futuro brilhante. Vamos ver o que entrará na jogada, você já deve estar desconfiado, porque muita facilidade, um parceiro comercial forte, muita riqueza, você só pode estar desconfiado, quem é que vai provocar a desconfiança de Moçambique. Pouco tempo depois, ele passou a ser descrito como um paradigma da maldição dos recursos naturais. Parece a situação brasileira, que nós já discutimos, inclusive, neste canal. O Brasil, como nós já vimos neste canal, em seis recursos naturais, eu elenquei para vocês 360 trilhões de dólares. Só em água do aquífero Guarani, 20 trilhões de dólares, água do aquífero Saga, 166 trilhões de dólares. No entanto, não adianta termos tanta riqueza, se nós não temos competência, conhecimento e inteligência, o que é mais preocupante entre os nossos governadores. E é isso que vai acontecer em Moçambique. Vai entrar a política no meio, ela vai crescer o olho sobre essa grande riqueza, sobre essa grande taxa de crescimento econômico, essa forte parceria, o mundo começa a ficar de olho, porque vai querer participar deste crescimento, se alia com políticos corruptos, que estão interessados em si, no seu grupo, na sua família, e que o restante se dangue, sobretudo o país, que eles não consideram o país de todos, eles consideram um quintal, em que eles podem fazer o que querem. Então, aliciado pela perspectiva de enriquecimento a curto prazo, o governo de Armando Gebusa, Armando Gebusa governou o país por 10 anos, de 2005 a 2015, contraiu mais de 2 bilhões de dívidas, com 13 empresas fraudulentas, entre 2013 e 2014, uma tentativa de desviar fundos públicos para os seus aliados políticos. Então, olha só o absurdo. Esse senhor, que vai pegar a década de ouro de Moçambique, de 2005 até 2015, faz um empréstimo, que é muito para Moçambique, 2 bilhões de dólares, é bastante dinheiro para a frágil economia moçambicana, e esses 2 bilhões de dólares vêm muito fácil. Afinal de contas, garantia não faltava. Por que essas garantias não estavam em falta? O país vinha crescendo fortemente há uma década. Dois parceiros muito sérios e competentes, e uma reserva imensa de recursos naturais. Ora, o dinheiro foi emprestado. Esse senhor, o nosso querido Armando Guemusa, ao invés de utilizar esse dinheiro para o desenvolvimento do país, ele utilizou esse dinheiro para corromper a justiça, o executivo, o legislativo, para que o seu partido político continuasse no poder. Vamos abrir, então, e interpretar este parágrafo. Para começo de conversa, o Armando Guemusa deixou o poder em 2015. Então, o atual líder e sucessor do Armando Guemusa é o Jacinto Niuzzi. O Jacinto Niuzzi, ele vai assumir o governo de Moçambique no dia 15 de janeiro de 2015. E o Jacinto Niuzzi parece que segue a mesma política corrupta do Armando Guemusa. De tal maneira que o país, de 2005 até 2019, 14 anos, está na mão de uma elite política corrupta, que ao invés de aproveitar os recursos naturais do país, está vendendo o país. Muito parecido com a situação brasileira. Quem é este partido político? Que é o partido político do Armando Guemusa e do Jacinto Niuzzi. Este partido político surgiu em Moçambique em 1962. e ele lutou pela independência de Moçambique até 1975. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa como o Brasil. Como nós sabemos, o Brasil conseguiu sua independência em 1822. Moçambique só em 1975. Então, a Frelimo, a Frente de Libertação Moçambicana, ela vai surgir 13 anos antes e vai lutar intensamente pela independência de Portugal, pela independência em relação a Portugal e vai ter um sucesso muito grande. O primeiro líder da Frelimo, já em 1962, é o Eduardo Mondlani. O Eduardo Mondlani, ele vai ser assassinado pelos portugueses em 1969 sem ter podido ver o seu país independente. Vai assumir à frente da Frelimo seu sucessor, considerado um dos líderes guerrilheiros mais carismáticos e agressivos do continente africano, que é o Samura Machel. O Samura Machel assumiu a Frelimo em 1969, no seu período de governo. Primeiro, ele lutou pela independência que ele consegue em 1975. Depois, de 1975, até 1986, portanto, durante 11 anos, ele vai ficar à frente do governo de Moçambique. O Samura Machel, ele é morto em 1986 numa queda de avião que até hoje não foi bem explicada, se é que você está me entendendo. O fato é que, com a morte do Samura Machel, os seus sucessores começam a mudar o foco do partido. Desde 1962, quando ele surgiu, com Mondlani e com Machel, ele era francamente socialista. Quando ele assume o governo de Moçambique, ele é socialista e vai ter o apoio da União Soviética até 1991. Porém, quando ocorre a independência, imediatamente vai surgir um outro grupo chamado de Renamo, Resistência Nacional de Moçambique. A Resistência Nacional de Moçambique defendia a elite portuguesa, os comerciantes ricos e a honra do capitalismo no sul do continente africano. De tal maneira que nós vamos ter ali uma guerra civil, armada, típica da Guerra Fria. De 1975 até 1990, durante 16 anos, a Frelimo, à frente do governo socialista e a Renamo representando a antiga elite portuguesa, os comerciantes, os industriais, os interesses dos Estados Unidos e de seu assecla no sul da África, que era a África do Sul, vão lutar contra a Frelimo. O cessar-fogo só se dá em 1990. Na verdade, na prática, em 1992. O acordo para pacificar a disputa que vinha desde 1975 entre a Frelimo, socialista, e a Renamo, capitalista, ela, esse conflito, ele vem de 1975 até 1991, mas em 1990, os dois se sentam, fazem um tratado de paz para o desenvolvimento do país. No entanto, a Renamo não vai conseguir pacificar todos os seus braços. E essa pacificação total da Renamo contra a Frelimo vai se dar em 1992. De tal forma que, de 1992 até muito breve, o país sequer tinha a disputa política, ideológica e armada. Com a descoberta de grandes riquezas minerais e a parceria com a China, e isso vai criar um ambiente muito estável e propício ao desenvolvimento. Mas, o Armando Guevusa, ele, como é típico dos líderes do terceiro mundo, que hoje a gente chama de países periféricos, ele vai se deixar levar pela corrupção. de tal maneira que há uma forte suspeita que essas empresas que vão emprestar esse dinheiro para o Guevusa são as sete irmãs, as sete maiores empresas de petróleo do mundo, também chamadas de majors, que quer dizer as maiorais, são elas cinco empresas americanas, duas europeias, muito interessadas em afastar a influência chinesa de Moçambique, já que vários projetos, além dos minerais, os agrícolas, de transporte, geração de energia, a China estava desenvolvendo com Moçambique e as sete irmãs interessadas em afastar essa influência chinesa vão satisfazer a vontade pessoal do Guevusa e isso vai colocar o país de cabeça para baixo. Depois do escândalo, o governo da Frelimo, no poder desde 1975, passou de aluno modelo da comunidade internacional a estado párea abandonado por doadores e assediado por credores. Então, como eu acabei de afirmar, o país que tinha uma situação muito favorável vai ficar de cabeça para baixo, a China vai se afastando aos poucos de Moçambique, já que, como nós já percebemos, os chineses são muito pragmáticos, diferente dos americanos que são imperialistas, são dois modelos de trabalho, de produção, de consumo, culturais muito diferentes, os americanos querem dominar o país ideologicamente, politicamente, economicamente, culturalmente, vejam o que ele está fazendo na Venezuela, como ele não aceita o governo do Nicolás Maduro, ele apoia o presidente da Assembleia Legislativa, Juan Guaidó, que se autodenomina presidente, ele tem o apoio dos Estados Unidos, mas o Nicolás Maduro, como vocês viram a semana passada, tem o apoio irrestrito da Rússia, que colocou seus aviões cargueiros com equipamentos militares dentro dos aeroportos venezuelanos e ontem, portanto, esta semana chegaram as primeiras tropas, equipamentos, armamentos chineses, de tal sorte que se os Estados Unidos quiser reverter o caminho em qual a Venezuela vem percorrendo a probabilidade da trombada ser grande e nós termos um conflito muito sério é imensa, mas os chineses eles percebem ao contrário dos americanos que cada país deve seguir o seu próprio caminho de tal maneira que eles querem só ganhar dinheiro quando eles entram num país eles são pragmáticos nós vamos ganhar dinheiro juntos nós vamos nos desenvolver só que a China não altera em nada a vida política econômica cultural social daquele país porém com essa parceria forte com Moçambique promovendo o crescimento de Moçambique de 8% ao ano durante uma década prospectando a quarta maior reserva de gás natural do mundo o futuro sorriu para Moçambique porém o presidente Armando Guebusa preferiu dinheiro fácil e o interesse de empresas que queriam afastar a China a China aceitou está afastando-se lentamente de Moçambique a situação ficou bastante complicada e como disse esse parágrafo aquilo que era para ser uma ilha da fantasia começa a ser visto como um pedaço do inferno a desorganização político-financeira comprometeu o avanço das negociações do governo com a Renamo que rompeu o acordo geral de paz de 1990 para voltar as armas em 2014 olha a situação em que o Armando Guebusa vai meter o país estava tudo caminhando muito bem inclusive havia o acordo da Frelimo com a Renamo que se combateram como nós vimos de 1975 até 1990 que de 1990 até 2014 durante 14 anos houve uma paz inconteste porém porém sabendo do alto nível de corrupção a Renamo começou a cheirar que o Armando Guebusa estava comprando as eleições manipulando os poderes para perpetuar a Frelimo frente ao governo de Moçambique a guerrilha voltou a guerra civil voltou a situação começou a ficar insustentável corrupção falta de dinheiro e de parceiro para explorar os recursos naturais e volta o conflito interno situação calamitosa o empobrecimento é rápido com a chegada do ciclone Dai nessas circunstâncias imagina o estrago que ele provocou talvez mais importante ainda o extremo norte do país onde estão concentradas as reservas de gás natural a quarta maior do mundo viu-se confrontado a um movimento de insurreição de grande escala em 2007 para que o cenário se tornasse ainda mais difícil o combali do país que está lutando com a renamo agora ainda tem que enfrentar um movimento separatista onde está sua maior riqueza que é o gás natural no norte do país e por que? nós já vimos na edição anterior no norte do país vem crescendo a fé islâmica vem crescendo o islã vem aumentando os muçulmanos que não convivem bem com os cristãos do sul ao ponto o apoio financeiro da nigéria da somália da etiópia da eritreia e dos países do oriente médio o norte quer se separar do sul haja dinheiro para conter mais esse conflito em volta em mistério a insurreição é frequentemente associada ao terrorismo islâmico radicais vindos dos países do chifre da áfrica eu já mostrei no mapa a aula passada para vocês o jornal passado para vocês onde estão a eritreia etiópia o de jibute a somália região muito próxima do oriente médio chamada de chifre da áfrica parecem estar tentando abrir uma frente numa das regiões mais promissoras da geopolítica dos recursos naturais eles não são nada boos seria uma maneira inclusive de ter recursos para financiar o avanço do islamismo e bancar grupos terroristas o marco simbólico de 300 vítimas de ataques foi atingido no começo deste ano e o governo enrolado em várias crises ao mesmo tempo parece totalmente incapaz de lidar com a situação isso a gente já estava avisando vocês que estava acontecendo e o culpado gente é o ex-presidente Armando Guebusa que governa o país de 2005 a 2015 pega um momento extraordinário para Moçambique mas devido ao seu despreparo acaba com esse momento e coloca o país na sua pior crise em toda a sua curta história esse cenário de desorganização completa do Estado aumenta significativamente o potencial de danos do Idai o ciclone Idai é um fenômeno natural como nós vimos na edição anterior de uma forma ou de outra ele provocaria estragos mas esses estragos poderiam ser bem menores caso Moçambique estivesse estruturada política social economicamente meus caros nós encerramos então essa segunda análise na edição de ontem nós fizemos a análise do desastre propriamente de hoje hoje nós contamos a situação política econômica e social atual de Moçambique ainda na próxima edição nós voltaremos para fazer uma análise de Moçambique como nós fizemos para Israel Brasil quando da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel eu aguardo vocês na próxima edição ordinária ou extraordinária onde nós analisaremos alguma situação do Brasil ou do mundo muito obrigado fiquem conosco e até a próxima boa noite